Agentes da Romu, da Ronda Ostensiva Municipal da GCM, foram chamados, ah, eu pensei que era oito, então são nove, nove ocorrências de violência contra a mulher. Isso, pessoal, só no fim de semana agora. Por isso eu vou conversar com o Wagner Rodrigues, comandante da Romu. Wagner, boa noite, meu irmão, meu parceiro. Muito triste, né? Parece que a notícia é repetida, infelizmente, mas está acontecendo demais. E aí vocês foram chamados, essa quantidade de vezes, quem foi preso, o que aconteceu, conta tudo pra gente, boa noite. Boa noite, Branquinho, boa noite a todos que nos assistem. De fato, o final de semana é mais violento em relação à violência doméstica do que nós já estamos, infelizmente, habituados a atender. No caso, em nove ocorrências, só nas últimas 36 horas, indivíduos perigosos, com passagem pela polícia, muitos deles aí já com medida protetiva colocada em desfavor deles, mesmo assim sendo descumprida. A Romu tem aí, nos últimos 13 meses, ostentado a situação de ser o grupamento que mais prendeu homens praticando violência contra a mulher. Logicamente que eu não gostaria de ostentar esse título, que isso não acontecesse, mas já que tem acontecido, infelizmente, nós estamos treinados e habituados aí, preparados pra atuar nessas situações e temos atuado, Branquinho. E quantas pessoas foram presas, Wagner? Branquinho, foram dois presos, quatro, aí, por quebra de medidas protetivas, foram conduzidos, mas foram liberados no local e vão ter que responder aí a justiça, apresentar aí o juizado pra responder essa situação que eles cometeram. Outras três ocorrências nós conseguimos resolver no local. O que nós pedimos, Branquinho, é que as pessoas tenham mais coerência. A bebida alcoólica, muitas das vezes, está envolvida nessas ocorrências. Quando chegamos ao local, os maridos e os namorados tentam justificar os seus atos contra as suas parceiras, mas nós não chegamos ali pra tentar avaliar quem tem razão, nós chegamos ali pra estabelecer a lei e fazer com que ela seja cumprida. As pessoas colocaram a cabeça no lugar, muitos dos fatos, a gente sabe, que é a violência totalmente gratuita, do nada, essas pessoas chegam. Outros, eles dizem que foi por um motivo banal, discussão depois de uso de bebida alcoólica, de entorpecente. Então, que as pessoas coloquem a cabeça no lugar, tentem levar seus relacionamentos a serem tratados da forma que eles acharem melhor. Inclusive, nós temos essa rede de ajuda de tratamento na nossa instituição, através da Secretaria das Mulheres, através também do programa Mulher Mais Segura, inclusive trouxe hoje aqui a minha amiga Luísa Sol pra falar sobre isso, porque nós fazemos um trabalho ostensivo. A partir do momento que o crime é cometido, nós vamos lá pra ser o braço forte dessas mulheres, o braço forte da nossa instituição, pra coibir e mostrar pra esses homens que o que eles fazem tem uma consequência e um preço. Nós estamos lá pra isso. Wagner, inclusive, né, antes de eu falar com a Comandante Luísa, eu quero que reforce o número, porque a Romu não para, qual que é o contato da Romu? Olha, Branquinho, nós temos recebido várias denúncias, inclusive algumas dessas, três dessas, foram pelo nosso Instagram, que é o arroba Romu Oficial. Fizeram pelo Instagram, nós conseguimos acessar em tempo real. E também o nosso WhatsApp, Romu Denúncias, que é o 995749570. 995749570, deu problema, chama a gente, nós chegaremos aí o mais rápido possível pra estar ajudando, pra estar levando esses infratores da lei até o destino que eles merecem. Tá certo, meu grande amigo Wagner Rodrigues. E agora eu quero falar com a Comandante, GCM Luísa Sol. E é a Patrulha Mulher Mais Segura, é isso mesmo? Isso mesmo, nós somos a Patrulha Mulher Mais Segura e nós atuamos nos casos de violência doméstica contra a mulher. Como que a gente atua? Quando a mulher vai na DEAN e faz a solicitação do boletim de ocorrência, ela solicita a medida protetiva e essa medida vem pra nós, pra gente fiscalizar, ver se o autor não está agredindo novamente essa mulher e perturbando, porque a partir do momento que ela tem a medida, esse autor não pode chegar próximo a essa mulher. Ah, então nós temos, é mais uma força policial no sentido de garantir a proteção, né, à mulher. Nós temos o Batalhão Maria da Penha aqui e temos também a Patrulha Mulher Mais Segura. Exatamente, em Goiânia nós temos uma rede de enfrentamento contra as mulheres, não existe só a Patrulha Mulher Mais Segura, existe o Batalhão Maria da Penha, existe a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça e o Ministério Público também, então nós somos uma rede, um apoiando ao outro e todos os dias nós estamos aí nesse combate e prevenção, né, à violência contra a mulher. Está acontecendo demais, né, comandante? Na verdade, eu acredito que a violência, ela não está, assim, aumentando, ela sempre existiu. É porque agora, como a gente tem essas forças de apoio às mulheres, nós temos aqui o Romu, que é o nosso braço direito dentro da GCM, para fiscalizar também, ajudar nós nesses descumprimentos de medida, temos a nossa central de flagrantes dentro da GCM. Fim de semana aumenta os chamados? Aumenta os chamados, então assim, as mulheres, elas estão se sentindo, de fato, mais protegidas. Então, a partir do momento que elas sabem que elas podem denunciar e vai chegar essa ajuda, elas estão denunciando mais. A violência sempre existiu, ela está aumentando, porque as mulheres estão se conscientizando mais. É esse o nosso trabalho, conscientização dessas mulheres para que elas não se sintam incapazes. Às vezes o homem fala assim, olha, mas eu não bato em você. Ele não te bate, mas ele te faz uma violência tão grave, psicológica, que a mulher se sente totalmente incapaz de se reerguer, de recomeçar, e aí entra dentro do ciclo da violência. Quanto mais forte o ciclo da violência, maior há a chance do feminicídio. É, e que esses números aí sejam transformados no sentido de diminuírem cada vez mais, é a nossa torcida. Parabéns, pessoal da GCM, sempre parceiros. Meu amigo Wagner Rodrigues, da Romu, comandante Luísa Sol, aqui da Patrulha Mulher Mais Segura. Parabéns pelo trabalho, pessoal, estenda os parabéns a todas as equipes da GCM. Obrigadão, valeu!